O gol sala-pro da 13ª rodada da LNF foi do Kevin do Cascavel, mas a jogada que o Carlão fez foi um absurdo. A jogada começa com o contra-ataque rápido do Cascavel. Carlão recebeu pela esquerda e logo meteu esse chapéu. É do chapéu que elas gostam, conta que elas piram, piram, piram. Aí foi só tocar pro Kevin que completou. Que golaço! Oi, vem ele! Ídolense do canal, passe pro meio! Golaço! Golaço! 3 a 0 para o Cascavel e primeiro lugar garantido no Gol Sala Pro da LNF.